Mala, Mala, Mala Mentires pra ti, que queres estar longe de mim Teu olhar diz que sim quanto a tua boca Diz que não, eu já percebi Por que é que estás a por ouvir Mores de medo que eu magoe o teu coração Já te disseram que confiar se me eras cago assim Um dos segredos é ficar longe de mim Eu não vou me justificar Não te vou forçar a ficar Tenho o refrão a cantar pra ti É melhor ouvir És meu amor Amore Meu amor Amore Não te vou forçar a acreditar que és meu amor És meu amor Amore Meu amor Não te vou forçar a acreditar que és meu amor Já te disseram que confiar se me eras cago assim Um dos segredos é ficar longe de mim Um dos segredos é ficar longe de mim Amores Não me vou forçar a acreditar que és meu amor Amores 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 Não me vou forçar a acreditar que és meu amor Amores 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 Não me vou forçar a acreditar que és meu amor Amores 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 Amores